Como prometido, a capa do meu suplá. Olha, gente, eu vou dar a medida aqui certinha pra vocês, ó. 35 centímetros ele tem de diâmetro, tá? Então, em cima disso, eu acrescentei aqui nas laterais 8 centímetros pra ficar, porque isso aqui vai dobrar, vai fazer uma bainha, vai passar elástico. Então, a gente tem que acrescentar isso, tá bom? Feito esse aqui, eu tirei aqui, o que que eu fiz aqui, ó? Simplesmente, dobrei, 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 vinquei e depois vim e marquei com a régua direitinho, tá? De um pra outro, aqui na ponta, tem 10 centímetros. Aí, aqui no meio, eu, nessas minhas dobradas, bonitinho, eu tirei aqui, na circunferência daqui pra ponta, eu tirei 3 centímetros, tá? Pra fazer essa bolinha aqui do meio. O que que eu vou precisar pra fazer isso? Por que que eu fiz tudo isso? Porque um sujeito desse vai ser o meu molde. E aí, com isso, vocês aprendem também a tirar moldes redondos pros seus trabalhos. Eu separei aqui alguns tecidos que eu vou trabalhar com eles. Quantos centímetros tem o meu molde, afinal de contas? O meu molde tá com 22 centímetros aqui, por 10 aqui na beirada. O que que eu vou fazer? Primeiro, eu vou fazer uma faixa. Eu vou ter que tirar 16 vezes esse daqui, pra tirar toda... Olha, vejam aqui. Isto é um quarto do trabalho. Um, dois, três, quatro, oito, doze, dezesseis. Como é que nós vamos trabalhar com isso? Eu vou fazer faixas de entorno de... Elas têm que ser, é claro, maior que esses. Então, a primeira faixa, que é a faixa central, vai ser essa. Eu vou cortar tiras de 11 centímetros, tá? Vou marcar aqui desse lado. A primeira tira vai ser 11 centímetros. E as outras tiras, eu não posso cortar ela com os três centímetros que eu quero aqui. Eu tenho que lembrar das margens de costura delas pra fora, que eu marquei já mais ou menos aqui, ó. Tá bom? Então, vamos lá. Cortando. Eu escolhi essas cores, que eu vou trabalhar da seguinte forma, ó. Amarelo, verde, azul e vermelho. Não sei. Vou me decidindo na hora que eu for costurar. E esta aqui é o que vai ficar na ponta de cá. Vou cortar as faixas e já já eu volto. Aqui tá meu molde de 22 centímetros. E como eu vou fazer? Eu cortei faixas deste daqui, deste tecido de 10 centímetros. E dos outros tecidos, eu cortei faixas... Dos outros tecidos, eu cortei faixas de 4 centímetros. Por que isso? Porque eu vou montar assim. Eu vou pegar este daqui, emendar com este daqui, direito com direito, costurar. Depois, este daqui, direito com direito, costurar. Este daqui, vermelho. A mesma coisa, direito com direito. E por final, o preto. Aí você fala assim, Lídia, que tamanho isso ficou? Olha aqui, o nosso molde sobrou ainda um pouquinho aqui pra cima, sem problemas, tá? Eu vou emendar estes tecidos aqui e volto pra nós recortarmos o nosso molde. Nosso molde está aqui. É o molde correto. O que que tá faltando nele? As margens de costura. Por isso, eu peguei um pedaço de papelão. Aqui na régua, é meio centímetro. Neste aqui, é a nossa margem de costura de 7 milímetros. Eu vim aqui no papelão, ó. Risquei um lado. Vou riscar o outro. Aqui, o arredondadinho daqui. O leve arredondado. Dessa ponta de cá. Tá aqui o nosso molde, correto? Esse aqui é só a cópia do nosso molde. Vou acrescentar em todo ele... Ou a margem de costura, que são os 7 milímetros. A mesma coisa aqui nestas pontinhas aqui. Venho devagarzinho. Vou fazendo o arredondado. E venho trabalhando nele até o final. Pra que nós tenhamos a margem de costura. Ó. No nosso... Trabalho certinho. Então, este foi o molde que eu tirei principal do círculo. E agora, acrescentei as margens de costura. Aí, eu venho com uma outra tesoura, que não é a minha tesoura. Que corta tecido. Aí, eu venho com a outra tesoura bem diferente. Essa é pra cortar papel. E este aqui é o nosso molde. Depois de nossos tecidos serem costurados... Lidia, você não calculou ele assim? Calculei. Mas nós não vamos cortar ele assim. Nós vamos cortar ele na diagonal. É, ele vem aqui na diagonal. Então, ó. Marquei aqui. Tá na diagonal. Vou marcar desse lado, que fica mais fácil pra vocês. Tá? Daqui de cima até aqui embaixo. Eu vou pegar esta linha aqui. Essa costura aqui do amarelo, ó. Que está nesta ponta. E aqui, ó. Tá vendo? A costura do amarelo aqui. E vou marcar no meu molde. Por quê? Porque eu tenho que repetir essa sequência aqui. Então, eu venho aqui, ó. Marquei o trabalho. Vou vir com o outro aqui. E vou seguir a linha. Esta linha aqui que vai ser o meu direcionamento. Falta um pouquinho, uma beiradinha, uma coisinha assim. Não há problema. Mas eu tenho que seguir esta linha aqui, ó. E fazer os 16. Então, eu preciso de 16 destes daqui. Vou riscar, vou cortar e volto já já. Eu não costurei nosso trabalho ainda. Mas é só pra você visualizar o que está acontecendo. Quanto foi gasto aqui? Aqui tem uma faixa de 1,35m. Depois que eu emendei os tecidos, eu tinha uma faixa de 1,35m. Em 1,35m, eu tiro 8 pedaços. Então, eu fiz duas faixas grandes. Então, eu fiz duas faixas grandes de 1,35m. Meus tecidos aqui todos tinham 1,35m de comprimento? Não, alguns não tinham. Deixa eu procurar uma aqui. Olha aqui. Esse aqui, ó. Tá emendado aqui. Eu emendei as faixas, tá? Pra que todas elas dessem o tamanho que eu necessitava. Agora, é só costurar direito com direito, passar a costura. Direito com direito, passar a costura. E juntar todas as partes. Costura pezinho de máquina. E juntar todas as partes. E juntar todas as partes. Lembra desse? Eu fiz agora o fundo dele. Esse centrinho que eu tirei aqui, eu vou só marcar ele. Na realidade, eu não vou cortar. Eu vou só marcar ele aqui. Direito. Olha, aqui é o centro do nosso trabalho, certo? Com direito. Com direito, depois de tudo. Vocês viram como foi bom passar tudo de um lado? A mesma coisa nós vamos fazer aqui. Passar tudo de um lado aqui. E agora, nós vamos unir o nosso trabalho. Eu já sei aqui qual é o centro do meu trabalho. Primeiro, passem tudo bonitinho. Para depois, nós unimos esse com esse. E fazemos, terminamos a nossa capa. Tecido bem passado. Um lado. Vejam. Vejam. Vocês vão ver que assim, ele vai ficar igualzinho, igualzinho. Porque esse aqui foi costurado. O que que eu devo fazer? Marcar o centro. Vai ter uma sobra? Vai. Eu mesmo tinha avisado para vocês que eu preferia uma sobra para me acertar direitinho. Não falha nada. Então, olha, eu vou juntar esse aqui que eu marquei com esse outro do lado de lá. Por isso, olha, eu dividi e marquei. Olha as marcações aqui certinho. O que que nós vamos fazer agora? Alfinetar. Bem bonitinho. E passar uma costura aqui em volta de tudinho. Como as minhas costuras estão todas viradas para cá, eu não vou pegar e colocar aqui, senão eu vou ficar me preocupando em acertar todas essas costuras. O que eu vou fazer? Eu vou fazer o serviço contrário. Essa parte maior devia estar para fora da máquina. Vocês concordam comigo? Ela vai ficar para dentro por causa das minhas costuras. Porque aí eu não preciso ficar me preocupando em mexer aqui na minha junção das costuras. Vamos virar nosso trabalho, nosso centro aqui. É furadinho. E aí nós pegamos aqui devagarzinho, com todo carinho. Eu fiz retrocesso aqui no começo e no final aqui também. Então, não há problema nenhum em virar todo o nosso trabalho. No meu caso, eu uso esse pincel para me ajudar a desvirar os meus trabalhos, a fazer as quininhas aqui, ó, arredondadinhas, bonitinhas. Ok? E o que que nós vamos fazer agora? Antes de fazer o meio aqui do suplá, eu vou passar uma costura aqui de mais ou menos um centímetro. Olha, eu vou passar uma costura aqui de um centímetro em volta de tudinho. E vou deixar um espaço aqui, mais ou menos assim, aberto por onde eu vou passar o elástico, tá? Vou passar a costura e volto para mostrar para vocês. Passando o elástico, prestar bem atenção, as minhas costuras estão viradas para lá, correto? Então, eu vou passar aqui o elástico aqui dentro no mesmo sentido, para não ter problemas do fio. Na hora de passar aqui, ó, o elástico ficar engripando por aqui. Eu gosto de passar o elástico assim, ó. Eu venho, venho, seguro aqui a ponta e puxo. Por quê? Porque aí, eu não corro o risco do alfinete de segurança abrir. E sempre olho para o fim do elástico, para eu não perder o sujeito. Quem nunca passou e quando viu, ó, sem vergonha, estava lá dentro? Para não cair na besteira de perder esse sujeito, você pode, ó, prender ele aqui na ponta com o outro. E aí, você vai aqui, livremente, passando o seu serviço. Passei o elástico todo. Eu não gosto de dar nó no elástico. Fui na máquina, costurei, dei várias viravoltas aqui. E olha lá a capa do nosso suplá. O que nós vamos fazer agora? Agora, o centro. Por que que eu deixei o centro por último? Ai, Lênia, já... É porque eu tinha que passar o elástico, gente. Senão, a gente não ia conseguir fazer o elástico. O que que nós vamos fazer aqui? Eu prefiro fazer aqui assim. Encapei o suplá direitinho. Vou virar. Meu trabalho tá aqui bem bonitinho. E agora, eu vou fazer a rodinha de fazer o meio aqui. Eu não quero nem que ultrapasse aqui o preto. Eu quero que fique um pouco menor aqui que o preto. Aí, eu vou pegar uma balanha, alguma coisa assim, que dê neste tamanho que eu esteja calculando. Olha aqui, o fundo desse copo deu direitinho o tamanho que eu quero, correto? Eu vou cortar dois círculos, um centímetro maior que ele, porque depois ele vai diminuir. E aí, eu vou depois costurá-lo aqui. Vou mostrar pra vocês direitinho. Círculo cortado, costurar aqui tudinho, pezinho de máquina. Tchau, tchau, tchau. Depois de alfinetado, passe uma costura aqui em volta e está pronto o nosso lindo suplá. Vamos agora encapá-lo. Gente, eu pintei mesmo de preto o meu suplá de um lado, mas isso é outros 500. Olha como é fácil enca-par isto. Muito fácil, prático e o melhor ainda. Quando sujar um lado, é só usar o outro. Você aí depois, se quiser, pode fazer um aplique quilte aqui, bordar na mão, só neste tecido. Ou prepará-lo antes pra fazer. Aí, vai da sua imaginação. O céu é o limite. Dá o seu like, dá o seu joinha se você gostou desse vídeo. Estou muito feliz com o resultado do nosso trabalho. Aproveite, use a sua imaginação e faça coisas lindas e maravilhosas. Um grande beijo e até o próximo vídeo.